O governo mentiu para a sociedade brasileira que não se trata de reajuste, até porque este dispositivo, esse artigo, está muito claro, é apenas a excepcionalidade de quem está na linha de frente do apoio à população no enfrentamento à Covid. Quem são? Trabalhadores da saúde, tantas vezes homenageados, trabalhadores, pessoas nos hospitais agora, que estão nas ambulâncias, na linha de frente, policiais, guardas municipais, socioeducativo, empresa urbana e os trabalhadores em educação, porque o próximo ano será extremamente difícil para os educadores e educadoras. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, neste artigo, inclusive, vetado criminosamente pelo governo Bolsonaro, há um dispositivo que diz que recurso para a saúde não será usado para reajuste. Então, o governo mentiu e nós não podemos fazer algo assim, que a Câmara colocou esse dispositivo e agora a Câmara vai retirar? Vamos ficar ao lado da população, ao lado dos servidores e não ao lado de um governo mentiroso. Vamos ficar, como o Senado colocou, derrubando esse veto, ao lado de quem atende a população, até porque sem servidores públicos. Como haverá, senhora presidenta, atendimento aos que mais sofrem no Brasil? Volto a dizer, quem está do lado do povo é o parlamentar que votar com os servidores. Obrigada.